Olá pessoal, hoje nós estamos aqui num vídeo especial entrevistando ele, que é José Roberto Silva, engenheiro agrônomo, coordenador técnico regional lá em Uberlândia, Minas Gerais, especialista na cultura do abacaxi. Eu vou começar perguntando a ele sobre o trabalho que ele desenvolve lá na regional para ele nos dar algumas palavras a respeito, uma geral a respeito desse trabalho e começo cumprimentando e agradecendo por ter aceitado a nossa entrevista. Muito boa tarde. Boa tarde. Nós é que agradecemos aí o convite. Na nossa região, onde eu faço a parte de coordenação técnica na área de fruticultura, notadamente o abacaxi, em que nós damos apoio aos técnicos que trabalham lá em algumas regiões produtoras de abacaxi, Minas Gerais, para você ter uma ideia, é o terceiro maior produtor do Brasil. Já foi o primeiro, mas perdeu no ranking nacional para a floresta do Araguaia, que está lá no Pará, que é um dos maiores produtores do Brasil, e para o estado da Paraíba. Então, nós atendemos mais os técnicos, analisamos os projetos elaborados para abacaxi e também atendemos a demanda de produtores e participamos de muitos eventos, fazendo palestras, tanto para os técnicos como para produtores lá na região. A região lá abrange quantos municípios, mais ou menos? Ela abrange 24 municípios, sendo que três deles são tradicionais em produção de abacaxi e nós estendemos o nosso atendimento a outro regional da Emater, que não é o Berlândia, é o Beraba, que tem um grande produtor de abacaxi lá, e o município chama Frutal, que é um dos maiores lá da região. Então, como não tem um específico de abacaxi no outro regional, a gente atende a demanda lá também. O nome do município parece que já tem a ver com a vocação. Acho que deve ter tido, não é à toa, não é coincidência. Bom, a segunda pergunta que eu quero fazer é sobre o evento que nós estamos tendo aqui em Baiti, que o senhor está nos dando a honra de palestrar a respeito desse assunto, mas eu queria que o senhor falasse para nós mais algo sobre esse foco que está sendo dado aqui hoje no nosso município. Muito bem. Nós aqui temos a honra de estar aqui, conhecendo esse município, onde há participantes de vários municípios da região, e o que nós pretendemos com a nossa vinda aqui? De passar o maior número de informações possíveis para os técnicos, para que eles possam levar aos produtores tecnologia que possa melhorar a produtividade e qualidade dos frutos produzidos aqui. E agradecer também o convite da EMATER, do Paraná, através do Maurício, que é o gerente regional aqui, que nos convidou para participar desse evento, que é muito importante a EMATER fazer esse tipo de capacitação para os técnicos. Eles vão ter oportunidade de repassar para os produtores. Certo. Como a gente havia conversado, atualmente eu trabalho como corretor de imóveis, temos uma imobiliária aqui no município, que atende essa regional, não diria os 23 municípios, só vingando a minha parte, que compõem a regional Santo Antônio da Platina, mas, eventualmente, até vai para outros municípios que não estão nessa regional e, às vezes, não atende algum que esteja. Mas, enfim, a ideia é que existe uma abrangência quase que 100% dessa regional. E o que a gente tem visto na imobiliária é muita gente de outras cidades, São Paulo, até do Nordeste, Norte, enfim, daqui do Estado também, principalmente dos grandes centros, a gente conversava sobre isso, pessoas que estão buscando uma mudança de vida. A gente até falava, né, é um êxodo ao contrário, agora é um êxodo urbano, parece que está ocorrendo, e a ideia não é que só pessoas aposentadas que estão vindo, não, não. Tem gente jovem também que está vindo para cá, buscando uma nova vida, um novo estilo de vida, contato com a terra, produzir seu próprio alimento, e a maioria deles também quer ter um... agregar alguma renda, quer ter um complemento de renda, às vezes. E a minha pergunta seria o que o abacaxi nesse sistema, ou que seja outro sistema, poderia agregar para essas pessoas, porque essas pessoas normalmente estão comprando áreas pequenas, não estão buscando áreas grandes, áreas de 3, 4, 5 hectares, coisa pouca. Tem a ver? Pois não. Dentro desse contexto de fruticultura, o abacaxi é uma alternativa para pequenos produtores. Seja ele agricultor familiar, ou que tenha outra atividade, mas não deixa de ser pequeno produtor, como você diz, pequenas áreas. Então, o abacaxi é uma opção, é uma opção rentável, ele pode produzir no sítio dele, para vender nas feiras, nos mercadinhos, restaurante, hotel, ele tem que pensar em produzir um fruto com qualidade, um fruto saboroso. E para isso precisa de determinadas tecnologias, onde os técnicos daqui deverão repassar para eles. Aqui é um lugar bom para produzir, as condições de clima, de solo, favorecem a produção. Eles estão pensando até em plantar outra variedade, até um pouco mais doce do que a que é produzida atualmente, que é muito saborosa, mas existe variedade mais doce, que tem aqueles consumidores que são mais exigentes, que gostam de uma fruta menos ácida. Então, eu mostrei para eles algumas variedades que podem ser introduzidas no município, em pequenas áreas que podem ter sucesso, sim. Está certo, ok, maravilha. Daí o recado. Se você busca uma opção a mais, ou, enfim, para agregar a sua propriedade, se você está com planos, ainda não adquiriu sua propriedade, se você está com planos, considere o abacaxi, dentro dessas tecnologias que estão sendo apresentadas, como uma opção viável, com valor agregado, não precisa ter grandes áreas, acho que tem realmente tudo a ver, conforme está aqui mais do que mostrado. E aí, por fim, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade nos dar entrevista. Sempre muito bom receber um mineiro aqui. Aqui nós estamos em uma região de... Aqui nós somos mineiros, eu até brincava contigo, que aqui é uma espécie de, sei lá, uma... Eu até brinquei, eu falei que era um consulado, ou alguma coisa assim, de Minas Gerais aqui no Paraná, que nós somos colonizados por... É, uma colônia de mineiro. É, aqui até o jeito de falar, é mesmo o jeito de algumas regiões lá do... Temos aqui, é incrível. Muito uai aqui, muito solto, e aí vai. E agradecer mais uma vez, e colocar à disposição, esse momento agora, para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, eu primeiramente agradecer à Emartéia do Paraná, através do Maurício, pelo convite. Agradecer ao CREI, através da associação, a Mútua, que está oferecendo esse curso, bancando as despesas, patrocinando, enfim, a realização dessa capacitação. E agradecer a você, que nos tem chamado para fazer entrevista. e espero que a sua imobiliária, né, incentiva aí o pessoal, sitiante, vende alguns sitos e planta abacaxi. Eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando que a imobiliária, ela tem... A gente tem ciência disso, de que nós não estamos somente vendendo terras, ou qualquer outro tipo de imóvel. Nesse contexto, nós estamos colaborando com uma mudança de estilo de vida das pessoas. Eu tenho clientes que nem comprar nada comigo, mantém contato constante comigo, via WhatsApp, enfim. E a gente troca muita ideia. E eu vou tentando colaborar aqui, dentro das minhas limitações, que não é exatamente a minha área. Mas eu tenho essa ciência de que o nosso trabalho aqui, como corretores, é auxiliar essas pessoas que estão querendo fazer essa transição de vida. Muito bem. E que é maravilhosa, porque é pessoas que estão deixando os grandes centros, aquele estilo de vida que a gente já sabe como é que é, né? É todo rápido e, enfim, difícil e tal. Para um estilo de vida diferente, um estilo de vida no campo, produzindo seu alimento. Tem essa alternativa, né? Muito boa. Parabéns. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso aí, pessoal. Eu que agradeço.